Terça-feira é dia de quê? É dia de quadro, né, gente? Por onde anda aqui na Contigo. Então, essa semana, a gente vai falar do astro Nuno Leal Maia. Eu sou a Pietra Mesquita, repórter aqui da Contigo. E se você quer tirar um tempinho para relembrar e descobrir o que anda fazendo o ator que conquistou o Brasil inteirinho com seus personagens nas novelas A Gata Comeu, Mandala, Top Model e entre muitas outras, continua aqui com a gente, beleza? Só vem. Bom, e sem dúvidas, o ator Nuno Leal Maia é um daqueles rostinhos queridos por várias e várias gerações de amantes da dramaturgia. É impossível não lembrar de nenhum de seus papéis, viu? Bom, tendo hoje aí 74 anos de idade, o artista ingressou na profissão de ator quando ainda fazia parte aí da faixa dos 20 anos. E desde então, seguiu firme e forte no ramo, vivendo personagens icônicos da telinha. E mostrando também ao Brasil inteiro que tem mesmo muito talento para atuação. Bom, entre seus principais trabalhos, a gente não pode deixar de citar alguns papéis aí de muito destaque, né? Nas novelas Estúpido Cupido, A Gata Comeu, Top Model, Mandala, Agora Que São Elas, O Profeta, Duas Caras, Caras e Bocas e também Tititi, que inclusive estava sendo reprisado aí pela Rede Globo, né? Recentemente. Além disso, para o público mais jovem, temos várias e várias temporadas de Malhação, novela em que o ator interpretou o professor Pasqualetti. Bom, em 2012, Nuno fez parte do elenco da novela Amor Eterno Amor, né? E que passou aí no horário das 6 da tarde na Rede Globo e, infelizmente, contou aí com várias cenas do ator portadas. Bom, logo depois, em 2015, o contrato do artista foi encerrado e ele se desvinculou da emissora. Mas calma que as notícias não são tão ruins não, viu, gente? Nuno Leal Maia até se afastou um pouquinho aí da dramaturgia para cuidar da sua mãe, mas continua firme e forte, seguindo aí a carreira de ator. Só que não nos canais da TV aberta. Na verdade, Nuno tem participado de várias produções de canais pagos ou de algumas plataformas também de streaming. É o caso, por exemplo, da antiga série Joacas, na Disney Channel, em que viveu aí um professor de surf, um papel que ele conhece bem. E também a trama Chuteira Preta, que está disponível aí na Amazon Prime Video. E que ele traz à tona um personagem que é ex-jogador de futebol, que perdeu muito dinheiro em um processo de divórcio e que precisa mentorar um atleta em decadência. Isso sem falar, gente, nos vários filmes em que ele esteve aí presente. Bom, é mesmo difícil pensar no ator sem lembrar dos seus papéis na Rede Globo. Mas será que ele tem vontade aí de voltar para a emissora? Bom, segundo o próprio Nuno, a liberdade para criar e trabalhar em diferentes canais e também plataformas é muito melhor do que se prender a apenas um canal. Mas ele sente falta daquela troca com os autores e também de participar da criação de seus personagens, como frequentemente acontecia aí nas novelas, né? Bom, mesmo afastado aí das produções da Rede Globo, o ator não descarta a possibilidade de voltar para a emissora. Mas isso se ele for convidado para algum trabalho legal. Bom, agora é aguardar para ver, né? Se vem alguma novidade por aí, se a galera vai chamar Nuno, se a gente vai vê-lo aí nas telinhas abertas, beleza? Bom, até porque, né, gente, vamos combinar relembrando aí um pouquinho da carreira de Nuno, bateu uma saudade de vê-lo aí na telinha, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijo para vocês e tchau, tchau!